Eu disse na altura ao Leipzig que íamos defrontar o Benfica em casa e era um jogo que nós tínhamos feito em casa, dentro daquilo que foi a consistência que eu queria da equipa, a forma como nós tivemos em campo, estou a falar, da nossa dinâmica ofensiva e claramente da nossa organização defensiva, eu penso que tenho como referência o nosso jogo no Mónaco, fizemos um excelente jogo por dentro de uma equipa cheia de qualidade e acho que, não digo porque não vai ser e em termos estratégicos foi um jogo na altura adequado àquilo que era a equipa do Mónaco, claramente, mas um jogo onde foi um jogo de muita qualidade, onde ganhamos contra um rival também com uma capacidade muito grande.